Bem-aventurados os previdentes. Quem quer ir de Lisboa à Fátima de elétrico, bem que pode ligar o dito à corrente e garantir luz verde para seguir viagem. No caso do Zoe, luz azul, sinónimo de 300 km de autonomia, em condições reais. Fizemos à estrada cerca de 128 km pela frente, com o objetivo de ir, voltar e ainda dar umas voltas pelos principais pontos turísticos. E nada como o silêncio de um elétrico num local que convida à introspeção. Do terço de Joana Vasconcelos à Igreja da Santíssima Trindade, há muito para ver no ano em que Fátima assinala o centenário das aparições. O monumento a Paulo VI e a Cruz Alta são uma espécie de antecâmara daquilo que deslocará, só este ano, 8 milhões de visitantes até Fátima, o altar do mundo. A zinheira onde tudo começou encontra-se nas imediações da Capela das Aparições e daí até à Basílica de Nossa Senhora do Rosário é um salto. O edifício, em estilo neo-barroco, foi construído só com pedra da região. Cá fora, a procissão ainda vai no adro. Muito próximo do santuário, pode visitar-se o Museu de Cera, um dos primeiros do género em Portugal. Seguimos viagem no máximo conforto para ir pecar ao restaurante Tia Alice, uma espécie de catedral da gastronomia cujas iguarias são uma tentação. Fazemos mais 5,5 km, praticamente a custo zero, o que é bom para a carteira e para o ambiente. E ganhamos ainda mais respeito pelo ambiente ao chegar a São Mamede para explorar as grutas da moeda. Há que descer até uma profundidade de 45 metros para apreciar a beleza das várias galerias naturais com nomes bem sugestivos, da abóbada vermelha e cúpula vermelha, passando pelo algar d'água, lago da felicidade e fonte das lágrimas. Sempre com a potência máxima disponível ao toque do acelerador, o nosso elétrico entra em Aljustrel, à aldeia dos pastorinhos, da parede onde foi tirada uma célebre foto aos videntes, passando pelas casas dos pais de Jacinto e de Francisco e que foram conservadas exatamente como eram. O mesmo acontece com a casa de Lúcia, onde se respira simplicidade. Mas mais interessante do que ficar lá dentro será percorrer o caminho que nos leva ao Poço do Arneiro, onde se terá dado a segunda aparição do anjo. O local convida a ficar e a meditar. Mas se pretende um espaço de absoluta reclusão, nada como percorrer a pé a Via Sacra de Valinhos. Este era o caminho que Lúcia, Jacinta e Francisco faziam desde Aljustrel até à Cova da Iria. As oliveiras e as azinheiras definem o espírito do local, assim como as diferentes estações que se encontram ao longo do percurso. Uma oferta dos católicos húngaros, refugiados no Ocidente, depois da invasão soviética da Hungria. O Zói ainda nos dá um alcance de 160 km. Cá vamos nós, com a certeza de que quem vai e vem a Fátima neste elétrico, por mais cético que seja, percorre o caminho da rendição. É o milagre da mobilidade elétrica.